Meu amor, que lugar é esse aqui? Eduarda, seja bem-vinda. Aqui é nosso lar. Mas... aqui? Mas aqui, amor. Nesse lugar? Como assim? Sim. Eu sei que você tá acostumado com uma vida de luxo, mas... Eu consegui com o salário que eu ganho lá na obra. A gente morar aqui. Não se preocupe, meu amor. Com você vou pra qualquer lugar. Nem que seja pra viver de pão e água. Eu tô com você. Olha, mas eu te juro que em pouco tempo eu vou construir a casa dos seus sonhos. Eu sabia, Gustavo, que você não tinha dinheiro. Mas eu não imaginava que essa seria a minha nova vida. Um casebre desse, no meio do nada. Cheio de poeira e insetos. Mas ao olhar aos seus olhos eu tive a certeza que eu ia aguentar. Porque eu te amo, Gustavo. Mais do que tudo. Mas eu tinha certeza que juntos encontraria uma forma pra seguirmos adiante. Meu amor, eu te fiz uma promessa no altar. E eu disse que eu estaria com você na riqueza e na pobreza. Eu te amo, Gustavo. Também te amo, Eduarda. Tchau, meu amor. Te vejo mais tarde. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Te amo. Ah, meu amor. Meu amor, espera. Eu fiz um pãozinho pra você. Só tinha pão e presunto. Mas acredito que esteja muito gostoso. Comece o seu dia com bastante energia. Ô, meu amor. Você tá muito linda. Só esse chinelinho que não tá combinando muito com esse vestido. Ô, meu amor. Muito obrigado. Mas agora eu tenho que ir. Porque eu tenho que caminhar muito até o trabalho. Vai lá, meu amor. Eu fico muito orgulhosa de ter você como um trabalhador. Te amo. Também. Esqueci de avisar minha mãe que a gente chegou. Ai, meu Deus. Eu sou o que me faltava. Não tem sinal de internet, não tem telefone, não tem nada aqui. Vou ter que caminhar um pouquinho pra ver se eu acho. E aí, amigo. Quer tomar uma pra repressar, né? Não, não. Agora não. Tô no horário de trabalho. E aí? Como que tá a vida de recém-casado? E aí, Eduarda? Vivendo naquela espelunca? Deve tá nada fácil, hein? Vivendo lá sem internet, sem água, sem luz. Deve tá até usando fogão de lema, né? Deve tá se achando toda perdida lá. Eu sei que não é fácil, não. Que a Eduarda tá acostumada a ter de tudo, né? Mas eu sei que ela me ama. E isso é o mais importante pra gente continuar junto. E outra, hein? Já tô planejando pra fazer a nossa casa dos sonhos. É isso aí, sonhador. E outra, hein? E eu mesmo vou construir. Eu vou poder dar tudo o que ela merece. E muito mais. É isso aí, sonhador. Sendo em frente com seus sonhos. Está certo. É, e eu sei que eu vou conseguir. Tô me dedicando todas as noites pra estudar. Estudando que nem louco. Pra ser um arquiteto. Não vou desistir. Tá bom. Se você tá falando, vai lá. E é isso aí, vai. Para de me incomodar aí. Me ajuda aí, vai. E aí, vai. Tem alguém aí? Eu tô perdida. Tem alguém aí? Ai, algum bicho me picou. Eduarda? 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 Eduarda, meu amor. Cadê você? Amor! Corta! Ela deve estar por aqui. Ai, meu perno! Amor! Amor! O que que aconteceu? Ai, eu saí, me machuquei. Ai, ai, meu perno! Eu saí correndo de casa porque não tinha sinal. E eu vim pra encontrar, mas aí eu me perdi. Eu fiquei com medo. Eu caí, tá doendo. Eu tô aqui, meu amor, não se preocupe, tá bom? Fica calmo, eu vou te levar pro médico, tá bom? Tá bom. Vem, levanta. Levanta é com calma. Calma, eu tô aqui, fica tranquilo. Calma. Oi, meu amor. Oi, amor. Tudo bem? Eu dei uma escapadinha do trabalho, passei aqui pra ver se você tá bem. Aproveitei, passei na padaria, ó. Comprei o seu pão favorito. Ah, obrigada, meu amor. Obrigada. Oi, sogrinha. Trazer revê-la. Ó, peguei um pãozinho pra você também. Espera. Cínico. Você é um descarado, né, Gustavo? Você não tem vergonha de ter trazido a minha filha pra morar num chiqueiro de porco? Olha o estado que a minha menina está. Coitada. Ela não tem nem cuidados médicos. Eu cheguei aqui e ela tava sozinha. Se eu soubesse que você ia trazer ela pra uma espelunca como essa, eu jamais teria permitido que você tirasse ela da minha casa. Olha, dona Luciana. Eu entendo perfeitamente a senhora. Mas eu amo muito a Eduardo. Eu amo muito a sua filha. Eu tô estudando e trabalhando pra dar o melhor pra ela. Quero sim dar a vida que ela merece. Mas eu peço um pouco de paciência. Você tá maluco? Ou o quê? Você acha que você vai solucionar esse problema como? Você acha que o dinheiro cai do céu? Vai ser da noite pro dia e você vai ficar rico? Eu sei, dona Luciana, mas por favor. Você não sabe nada. Olha a situação precária que vocês estão vivendo. Eu sei que não é fácil. Pode parecer um sonho, mas... Já chega, meu amor. Você não deve mais explicação pra ela. Mamãe, eu amo meu marido. E pra onde ele for, eu vou com ele. Independente da situação. Filha, meu amor. Escuta, mamãe. Agora eu te entendo. Você tá vendo tudo cor-de-rosa. O estômago cheio de borboleta. Mas uma hora sua ficha vai cair. A realidade vai chegar. E você vai ver. Quando a realidade nua e crua chegar, você vai se arrepender de estar vivendo com esse homem. Filha, por favor, volta pra casa. Lá não vai te faltar nada. Eu prometo que você vai ser muito feliz. Filha, eu não quero ver você vivendo a sua vida toda com esse medíocre. Você nunca vai ser feliz com ele. Vai ser infeliz o resto da sua vida. Olha, meu amor. Se você não estiver sentindo bem e quiser ir, eu vou entender. Meu amor, volta aqui. Eu te amo e eu quero você. Ah, então tá bom. Quer ficar com o seu amor? Quer viver no seu mundinho cor-de-rosa? Então vive. Depois não fala que eu não te avisei. Passou o tempo. E não foi fácil mudar a minha vida de luxo pra uma vida onde mal tínhamos o que comer. Mas eu não tinha dúvida. Bastava olhar nos olhos lindos de Gustavo e tinha certeza de que eu não havia nem nada. Ele era forte, corajoso e trabalhador. Estudou muito, com um único objetivo em mente. Sempre conseguiu o melhor pra nós. É claro, faltavam algumas coisas. Mas nunca, nunca nos faltou amor. E juntos, ninguém podia nos separar. Mãe, você aqui? Pensei que você nunca mais ia querer me ver. Na verdade, eu tô muito surpresa. Eu não imaginei que você ia conseguir sobreviver nesse lugar. Mas a decisão foi sua, né? Pois é, mãe. As dificuldades são muitas. E eu aprendi com isso. Eu amadureci muito. E apesar de todas as dificuldades, eu tenho muito orgulho do Gustavo. E eu tenho certeza, mais do que nunca, que eu vou continuar do lado dele. Bom, as decisões, cada um toma a sua. Eu não posso me meter mais. O que eu tinha que falar, eu já falei. Mas eu não vim aqui por causa do Gustavo. Eu vim aqui por causa de você. Por mim? Sim, por você. E quero que você me acompanhe até um lugar. Ai, mãe, hoje não dá. O Gustavo não tá aqui. Não tem um sinal pra avisar ele. Se ele chegar, ele pode se assustar, né? Por não me encontrar em casa. Filha, você vai sair comigo. Eu acredito que você não seja uma prisioneira. Não vai acontecer nada. Você vai estar comigo. Não tem problema de você não avisar ele. Você vai estar comigo. Eu sou sua mãe. Vamos? Tudo bem, mãe. Então espera um pouquinho que eu vou só me trocar, tá? Tá bom, então. Vai lá. Se troca, eu te espero. Mãe, o que estamos fazendo aqui? Eu pensei que a gente ia tomar um sorvete em alguma praça. Calma, menina. Segura a ansiedade. Pronto. Chegamos. Chegamos aonde? Como assim? Não me diga que você não gostou dessa casa. Essa casa é a casa que você sempre sonhou. Tem um jardim enorme. É ampla. Tem piscina. É a casa dos nossos sonhos. Não aquela pocilga que você vive. Não me diga que você não gostaria de viver aqui. Porque se você quiser, a partir de agora, tudo pode mudar. Mãe, é sério. Outra vez você quer me convencer a largar meu marido por algo material, né? A verdade, mãe, é que você não me conhece. Eu não trocaria meu esposo por nada. Nem por todo o ouro do mundo. Eu amo ele. Ele é meu maior tesouro. Será que você consegue entender isso uma vez? Entendo, mas dessa vez eu não tenho nada a ver com isso. Tá, então... Amor? Meu amor? O que você tá fazendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Meu amor, o Gustavo me ensinou uma grande lição. Na verdade, eu estava equivocada. Minha filha, eu não valorizei o grande homem que tinha ao seu lado. Essa casa foi ele quem construiu. E não é qualquer casa. É a casa dos seus sonhos. É sério, meu amor? Foi você que construiu? Sim. Essa casa é sua. Obrigado pelo carinho, pela paciência e por todo o amor que você sempre me dá. E graças a essa obra, eu acendei um contrato com uma grande construtora. E vou fazer vários outros edifícios. E agora sim, meu amor, vamos poder desfrutar o fruto do meu trabalho. Eu estou muito feliz. Ai, meu amor, muito obrigada. Eu tô muito orgulhosa de você. Sogra, muito obrigada por me apoiar. Eu que tenho que agradecer a você. Graças a você, eu aprendi a perdoar. E essa é uma grande casa. Legal. Agora vamos, que eu vou mostrar pra vocês a casa toda. Fazer um tour pela casa. Vamos. Vamos.